oi pessoal sou eu agora novamente mostrar pra vocês pessoal um alicate da década final da década de 70 ele foi fabricado até eu acho que até 85 depois ele foi substituído por outros modelos mas é um alicate de um aço fantástico tá tratamento anti corrosão já na época é que eles estão até hoje em perfeitas condições eu não sei por que que a gedori ela já fez isso outras vezes a gente sabe né quem acompanha a história da gedori sabe já fez isso outras vezes lança uma coisa boa e de repente essa coisa já não é mais fabricada é eu não sei se é se é para economizar no material não é economizar não sei não sei mesmo pessoal o alicate de corte né já tinha o pivô adiantado daquela época de 8 polegadas tá é esse esse modelo é o 8 3 1 6 oi de 8 polegadas vocês vêm aí o modelo gedori o alicate fantástico né o alicate para durar a vida toda né pessoal é universal isso é o universal isso é o modelo 82 80 de oito polegadas e tem algumas marcas aqui não é ferrugem tá pessoal marca do tempo ele joga o fio longe pessoal e não é outra bancagem fantástico e seus alicates da gedor a vida toda né pessoal o eletricista aí que trabalhou nessa época sabe que eu tô falando é a época dos crescentes né pessoal os cornetas né o pessoal fala hoje alta alavancagem tá alta alavancagem pessoal não é uma coisa nova tá não é uma coisa de marcas de marcas aí recentes né é de alicatinhos da moda né a alavancagem a a booker ea a última já o já 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 tinham patenteado isso a cara no começo do século passado tá a alavancagem tanto nos linemans é universais que a gente conhece né pouco diferente mas tanto nesses como nos de corte principalmente nos de corte principalmente alta alavancagem veio primeiramente nos de corte né pessoal esse alicate que é fantástico esse gedori é fantástico tá faltando de bico pessoal tô correndo atrás falou pessoal abraço quem gostou deixa o joinha aí valeu pessoal